Olá Floripa, olá Brasil, olá Mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e esse é o seu programa Vida Inteligente. Trazendo hoje, mais uma vez, o nosso irmão Jorge Antônio Oro, para a gente dar sequência a um tema que nós começamos duas semanas atrás, que é de Blavatsky a JHS. Então, nesse interim, nós falamos sobre Blavatsky no primeiro programa. Vocês viram que foi cumprido a beça, se prolongou e tive que interromper para a gente poder dar sequência. Mas, porque foi quase uma hora e meia, vocês perceberam, uma hora e trinta e cinco quase. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, mais precisamente sobre Henrique José de Sousa, o legado dele, digamos assim, depois de Blavatsky, e vamos falar sobre alguns aspectos também envolvendo a própria história, do que é passado, a própria filosofia, os próprios ensinamentos. A gente aproveitar e cada vez dando pinceladas novas, digamos assim, conforme vai tendo um outro entendimento, a gente vai dando pinceladas novas. Então, tudo bem, Sr. Jorge? Está bom? 100% Está bom, 100% aí, ó. Firme, Guine Rocha. Então, está bom. Sempre está tudo perfeito, Gregorio. Isso que é importante, né? Daqui é o que comanda tudo, a cabeça comanda tudo, né? Então, Jorge, nós paramos no... Nós encerramos no programa anterior, já entrando um pouquinho, fazendo aquela diferenciação, né? Explicando bem até onde tinha sido o trabalho da Helena Blavatsky, e depois, por ocasião, você chegou a dizer sobre a fundação da Darana, em Niterói, e aí nós paramos. Falei, vamos parar por aí? Que a coisa se estende. Vamos falar sobre Henrique José de Sousa, até onde se pode falar, que a gente frisou bem no programa anterior. Então, hoje vamos dar uma... Vou te fazer uma outra pergunta relativa aos novos tempos. Está se fazendo muito presente para eu te perguntar mais uma vez sobre 28 de setembro de 2005. Então, nós vamos, depois de 10 anos, depois de 11 anos, quase 12 anos agora, né? Porque nós estamos em 2017. Quase 12 anos depois, vamos ver o que mudou nisso tudo. qual foi o progresso, qual foi o ensinamento, qual foi a mudança de consciência, enfim, é isso que nós vamos conversar. Então, você lembra bem onde é que a gente parou para a gente começar a voltar a falar de Henrique José de Sousa? Não, mas a gente considera Blavatsky no primeiro e agora sobre o professor... Perfeito, então vamos lá. Isso aí. Então, vamos dizer, então, mais uma vez aqui, vamos... Ah, eu me lembro bem. Eu vou recordar porque dá para a gente continuar. Está muito fresco ainda na cabeça das pessoas. Então, nós contamos aquela primeira parte, você contou aquela primeira parte, até os 16 anos dele, que ele foi para Portugal... É, vamos dar uma repassadinha. Então, faz isso aí, de lá a gente já segue. Então, boa noite. Boa noite. Olá a todos. Olá a todos, é qualquer hora. A gente estava acostumado quando gravava às oito, fazia às oito na TV. Não, mas foi o que eu comentei ainda ontem, que eu estava fazendo uma outra entrevista. Eu falei que não adianta dizer quanto tempo a gente se conhece e... Ah, dois anos, três anos. Então, fica incoerente. Se nós estamos falando... E vai ser tema de um programa que a gente já falou. Se nós estamos falando de sempre, se nós estamos falando de todo, então, não vai começar agora, é três horas, cinco horas, isso aqui, a hora é o sempre. Então, tem que falar, tem que se habituar com a questão do sempre. O que você sabe, né, Grego? A vinda da Agartha para a superfície, para que se comece de novo uma Satya Yuga, uma Idade Dourada, com a presença do Avatar, o chamado oitavo ramo racial, ele depende, a vida, essa vida depende da humanidade. E para que a humanidade se entere desse processo, para que ela participe desse processo, para que ela contribua com esse processo, ela tem que conhecer. Porque quando eu conheço alguma coisa, quando estou consciente de alguma coisa, aquilo que a gente conheceu várias vezes, eu tenho um reflexo dessa coisa em mim, e é como se fosse um liame, é uma ligação do local concreto com o local concreto que existe em minha alma. Então, quanto mais essa realidade esteja espargida na alma dos seres humanos, quanto mais pessoas tomem conhecimento de uma realidade e vivam essa realidade, mais a ambiência fica exatamente igual ao local em si. Então, a maneira de fazer com que a Agartha se manifeste na superfície e o mundo seja, a maneira como a gente deseja que seja, para sempre e sempre, sempre, é fazer com que as pessoas tomem ciência desse fato. Por isso que a gente vive a época agora do fim dos mistérios, é que o fim dos mistérios é uma maneira de permitir que a humanidade contribua vitalmente, fisicamente, materialmente, para que a realidade seja como todo mundo deseja. E o fato de a gente estar daí aqui, e cada um faz sua parte nesse mundo, nesse universo, e o que a gente tem feito aqui, o que você tem feito com todos os assuntos que você traz nesses anos todos, doze anos e pouco, doze anos de programa, Quase doze, quase doze. Na minha impressão, é contribuir para que a Agartha se faça para a humanidade, porque os assuntos que você tem trazido, e várias outras pessoas ao redor do mundo, devem fazer a mesma coisa. Isso que eu ia comentar. É, e no Brasil também, né? Então, essa persistência, esse trazer assuntos que não são conversados no dia a dia, e repartir aspectos do conhecimento para que as pessoas mudem a si mesmas, para que mudem o seu entorno, isso aí é um amadurecimento da alma, e a alma amadurece na medida em que ela tem transbordos dos locais que são o destino da própria humanidade, né? No nosso caso, nosso destino é a Agartha na superfície. O Brasil vai ser a Agartha, né? No momento em que você passa uma década conversando sobre esses assuntos, né? E publica, e comenta, e deixa disponível esse tipo de coisa, cada vez que alguém vai ver aquela conversa, cada vez que a conversa é proferida, assim, a ideia que engendrou a conversa, ela toma a voz, então a gente está contribuindo para que materialmente, fisicamente, vitalmente, astralmente, mentalmente, a realidade se transmude, né? Como o professor fala, é que o cérebro se transmude ao lado do coração, não é mudar de local, é transmudar cada um no seu lugar, mas mudar ao mesmo tempo, isso é transmudar. Então, sobre esse aspecto, aí já há um grande ganho com relação à forma como o trabalho da lei foi conduzido desde a Atlântida para frente, que daí agora se consegue conversar esse tipo de assunto. se tiver uma pessoa que vai ouvir, ou cinquenta milhões de pessoas, a diferença é para a pessoa que vai ouvir. Para o mundo em si, para a humanidade em si, se um ouvir, está feito. Sabe? Porque se dependesse de a humanidade inteira ouvir alguma coisa, e concordar, e trabalhar, a gente tinha que partir do princípio que a humanidade inteira tem a mesma tônica, a mesma idade existencial. E não é assim. É uma coxa de retalho. Bom, se for assim do jeito que você está falando, se for assim do jeito que você está falando, a metáfora, a analogia dos 144 mil escolhidos, vamos dizer, ela teria um certo sentido, vamos dizer. Um certo sentido é o seguinte, porque quem será o habitante do novo mundo, da nova terra, tudo isso ali? Será que eles que têm, segundo você está falando agora, aí sim teria uma lógica, seriam as pessoas que já tivessem desenvolvido esse nível de consciência, e os demais, sei lá, seguiriam dentro de cada filosofia. Mas esses 144 mil não existem. Eu dei um exemplo. Porque isso é coisa religiosa, vamos pegar 140 mil pessoas, levar para outro planeta, porque isso vai acabar isso... Então vamos falar de uma coisa que você conhece. Vamos falar da profecia do rei do mundo, então. Eu entendi o que você falou, mas é bom a gente comentar que não procede, porque senão alguém vai estar ouvindo agora pela primeira vez e falar assim, pô, o grego falou que a questão dos 144 mil que vão acender... Isso é conversa fiada. Não é bem assim. Agora, então, a profecia do rei do mundo. Falou que aí até lá, se você for ler, isso aí está disponível para qualquer um que quiser aqui. A profecia do rei do mundo, procura no Google e você vai ver. Não se assuste. Então ali mostra... Fala sobre a morte das nações. Perfeitamente. Então é terrível aquela profecia ali. E aí de cada três seres humanos um vai sobrar e esse enlouquecido desejará... Então imagina só. Então é isso que eu quero dizer. Dessa forma, assim, aí sim. Então quem é que vai habitar esse novo, vamos supor, uma hecatombe na Terra, seja lá de qualquer forma que seja possível, quem é que vai sobrar? Sobrariam aquelas pessoas que estivessem vibrando num nível consciencial diferente que se salvaram, entre parênteses, entre aspas, porque estavam no lugar certo, na hora certa, seguiram a sua intuição, seguiram uma série de chamados interiores e estavam onde tinham que ser salvas, digamos assim. Por isso que pessoas sobrevivem a desastres aéreos, a grandes incêndios, a naufrágios, a uma série de coisas. Sempre tem um... Por que o cara sobreviver foi embora todo mundo? Deve ter uma questão no meio. Mas é que assim, isso da profecia do rei do mundo, o que se tem feito é trabalhar para que ela não aconteça. Oh, mas sem dúvida. Claro que não aconteça. E você tem parte nisso. Várias pessoas têm parte nisso. E muitas vezes o destino de um determinado lugar estava traçado e foi feito um trabalho intenso para que ele fosse preservado. Isso é possível. Isso é possível. Sim, é possível. A gente sabe disso. Inclusive, a própria profecia do rei do mundo, hoje, ela está mudada. Então, depois de determinado período, nada está escrito. Mas a pessoa que se salva, vamos usar a expressão religiosa, não procede, mas vamos usar. Aquela que se salva, aquela que não se salva, é aquela que faz por si mesmo. E a que faz por si não é aquela que vai pegar e construir uma casa no alto da montanha para não morrer afogados. Não, porque esse é egoísta. Esse é egoísta. Ele está pensando nele e está esquecendo os irmãos. Por isso que antes existia aquela iniciação, que era a reina Iana, que era o asceta místico. Ele abandonava tudo, ia para um lugar, e ficava pensando nele, em como compreender o processo como toda a humanidade, se iluminar, para daí, então, um dia, viram ajudar a humanidade. Daí viram que não funcionava. Essa é a reina Iana, a pequena barca. Aí partiram para a marra Iana, a grande barca. Então, abandona tudo e vamos trabalhar para a humanidade. E só aqueles monges, os desapegados, que abandonaram tudo e se lançaram no mundo, esqueceram de si e foram tentar ajudar a humanidade. Também não funciona, porque como ele não faz por ele mesmo, não tem o que dar para a humanidade. Exatamente. Depois de determinado período, aí, então, passa a valer o que se chama de caminho de Melquisedeque, que é o Vajira Iana, V-A-J-R-A. É o caminho do raio da instantaneidade, que é o caminho do meio, onde você faz por ti e pela humanidade ao mesmo tempo. De que maneira? Família, trabalhando no meio humano, evoluindo e compartilhando. isso é Vajira Iana, isso é o caminho de Melquisedeque. E onde entra, vamos dizer, figura de Henrique José de Souza, onde entra nesse contexto? Qual dessas três questões aqui que você falou me parece muito mais a última, né? Onde a pessoa tem consciência... Sim, é o caminho de Melquisedeque. Exatamente. É o caminho do meio. Ele toma corpo humano e ele é possível com os adventos que resultaram no nascimento do professor. disso. Tem uma coisa que é muito interessante de falar antes, que é assim, por exemplo, o que se sabe da vida do Jesus da Igreja? Praticamente nada. Não, praticamente é. Não se divulga, né? Porque se sabe muita coisa, mas fica restrito, porque a história não pode ser mudada. Você sabe. O que se sabe, o que eu falo assim, o que é dado à humanidade? Exatamente. A resistência... Praticamente nada. Nada. O que se sabe sobre a vida de Buda? Nada. Só aquelas coisinhas. A parte oculta da vida de nenhum deles se sabe. Krishna. Isso. Apolônia de Tiana. Apolônia de Tiana, o grande mistério. Amorio Sacas, que foi o originador do termo teosofia. Han. Odin. Odin é tido como uma lenda. Sim. Quet-Sauquater, Manco Capac. Todos. Sim, e por assim, se pega Kunaton, o que antecedeu Kunaton, Tutmestre III, os menés, o primeiro menés, o primeiro rei divino. Então, assim, esses seres que vieram para trabalhar pela humanidade, pouco ou nada se sabe a respeito deles. Menos os mais conhecidos. Se você pegar, assim, o assunto da nossa outra conversa, se você pegar a Madame Blavatsky, a HPB, eu te falei, eu esqueci de mandar para você que eu tenho um documento onde a HPB escreve para Blavatsky. É, você ficou de mandar, não me mandou. Eu esqueci. Depois você me cobra, eu te mando e isso pode ser compartilhado porque isso é uma coisa útil para as pessoas. Então, mesmo sobre Blavatsky, que é muito conhecido no Ocidente com a teosofia, a parte oculta, e mesmo sabendo do péripo dela, por boa parte do Tibete, Oriente, veio para a América, veio para o Brasil, foi no Rio, foi em Vila Velha, no Paraná, então, foi no Peru, foi em vários lugares, mas o que ela fez realmente nesses locais? Ninguém sabe. Ou pouco sabe. É desconhecido para a maioria da humanidade e mesmo para aquelas escolas que seguem os ensinamentos desses que vieram deixar essa tentativa de voltar a ler para a humanidade, menos para aqueles. E, dentre aqueles, poucos sabem os detalhes reais do que acontece. Então, eu digo isso porque, sobre o professor Henrique José de Souza... Antes de você seguir, quem é que, ao longo desses, que tipo de seres, ao longo desses anos, milênios todos, que tipo de seres... Centenas de milênios. Isso. Quem foi, quem eram os boicoitadores dessas histórias, da continuidade dessas histórias? Quem bloqueou que a história fosse passada verdadeiramente para a humanidade? E com que intenção foi feita isso? Tem dois aspectos. Vamos lá abordar os dois aspectos, então. O primeiro é aqueles que usam o conhecimento como dominação, como elemento de dominação e ocultam para deixar a humanidade na ignorância, porque o ignorante é mais simples de ser conduzido. Sim. Primeiro. E a segunda parte são aqueles que detêm, e esses, os que querem deixar a humanidade na ignorância, então eles detêm uma pequena parcela do conhecimento. e tem os que detêm o conhecimento real, integral, aí esses se preocupam e dão o conhecimento para a humanidade, mas aos poucos para que a humanidade consiga digerir. E é o que tem sido feito em todas essas centenas de milhares de anos, em todas as ordens que vieram, em todas as ordens que vieram, então aos poucos não é sendo preparada a humanidade para que ela faça bom uso daquilo que foi dela um dia. Vamos pegar uma pedra da Praça da Sé em São Paulo, uma pedra original da fundação da Praça da Sé em São Paulo. Passaram por ali milhões de pessoas transeuntes. Essa pedra é um ente, né? Sim, ela foi suja, ela foi posta, a chuva caiu, os garis da rua lavaram tudo isso aqui. Você há de convir que fica difícil, vamos dizer, aquela pedra voltar a originalidade dela. Então, quer dizer, essa informação que você está falando, essa informação você... Ela não volta, é porque, assim, tudo que ela passou, essa experienciação de alguns milhares de anos, isso é a existência. Porque, sim, até é muito importante você ter falado nesse aspecto, porque hoje a gente considera como um ser vivo o humano, o mineral, o humano, o animal e o vegetal, alguns, né? Consideram, mas não, o humano, o animal, o vegetal e o mineral são seres vivos, são entes e viventes exatamente iguais, todos têm alma ou alma grupo ou individualizada. O que muda é o tempo de evolução de cada um desses reinos, né? e a percepção de tempo para o reino e para os do entorno e o comportamento dessas almas. Quantos indivíduos compõem cada grupo desses elementos? Isso é o que muda. Mas são todos seres viventes, iguais. Sim, é. O que eu quis dizer é o seguinte, não ficaria mais difícil conforme... Eu vou soltando a verdade aos poucos. Mas, enquanto eu vou soltando a verdade aos poucos, a mentira, vamos usar o antônimo dela, a mentira está lá sendo semeada todo dia regada, alimentada. Não fica um processo mais difícil? Claro que sim. Mas é que o alimento tem que ser dado à humanidade na medida em que ele seja desejado. Você vê hoje. Vamos tomar como exemplo o nosso país. Há verdades que o nosso país não deseja em termos de iniciação hoje. Porque há uma acomodação, há uma inércia, há um estado de choque. Então, se hoje o Avatar fosse pegar e ir lá numa praça no Rio de Janeiro ou em São Paulo ou em Minas Gerais e começar a falar sobre os mistérios do mundo, aí ele ia ser ouvido se alguém de alguma TV aberta fosse lá e gravasse uma entrevista e o pessoal ia ser um trend topic e um comentário sobre ele durante um dia, dois dias e depois cair no esquecimento porque vai ser lançado um filme novo daqui a três semanas. Isso, isso. Então, o conhecimento e a lei não se prestam ao trabalho de ser consumível. Então, não é assim, ah, saiu um filme, ah, olha a novidade, ah, você viu isso, ah, vamos discutir isso. Então, assim, é uma coisa totalmente efêmera e essa efemeridade, esse prazo exíguo da existência a gente deixa para as coisas do mundo, para a maia e se reserva o direito de ficar em silêncio até que, por conta de viver e reviver, experienciar e sentir todas as dores da ignorância, do desconhecimento, a nação, ela percebe tem que haver alguma outra coisa. Não é possível que seja só isso. Quando a nação, quando a família, quando a pessoa chega nesse ponto em que ela se questiona mas será que é só isso? Ah, então, ela está pronta para ouvir. Até então, não. Então, você ficar gritando na praça porque agarca, porque chama, não adianta. Não, não tem sentido. Então, por isso que existe essa parcimônia em dar o conhecimento e as escolas, as ordens que têm mantido o trabalho de lei da Atlântida para a frente, elas ficam de portas abertas mas paradas. E as pessoas vão trafegar. Aquele que, por direito, por seus próprios esforços, bata a porta, abre, entra e aprende. e ainda depois de abrir, entrar e aprender, o agente cursou. O que ele vai aprender? Aquilo que seja necessário para que ele consiga contribuir para que o trabalho avance. Tem coisas sobre o professor Henrique José de Souza? Bom, vai chegar um tempo grego que o nome do professor vai ser mais conhecido do que qualquer um dos nomes daquilo que a gente considera história hoje. Inclusive, mais do que qualquer um dos nomes que fundaram as religiões em uso no Oriente e no Ocidente. Isso é patente, isso, de certeza. Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando chegar esse período e vai chegar, muita coisa sobre a vida do professor, elas são ocultas e permanecerão ocultas. Sem dúvida. onde você está fundamentado para você dizer uma coisa dessas? Isso aí tem inúmeros nomes, milhares de nomes que podem vir à cabeça dentro da própria história do Brasil. Vamos nos limitar à história do Brasil. Então, no que você está fundamentado para afirmar que você acabou de afirmar que o nome do professor José Henrique de Souza Henrique de Souza será um dos nomes mais conhecidos aqui. Da história, do futuro da humanidade. Isso aí. É, Pedro, o que está difícil? Não, não é difícil. É que daí algumas coisas, eu não posso, assim, alguns elementos de resposta eu não posso dar. Perfeito, está bom. Mas eu tenho elementos para te garantir que isso é uma realidade. E você imagina, também fazer uma analogia, vamos supor que Alexandria, não, vamos pegar o Egito. Cunaton está no Egito fazendo toda aquela reforma, mudando a questão politeísta para um monoteísmo que é oculto ao sol. E aí, Cunaton é um ser divino que nasceu para dar um impulso evolucional e gerar seres que tinham função humanística. Por exemplo, aí vamos pegar um lugar próximo do Egito. É na parte de baixo da África, não é? Ou então na Europa de então. Quem sabia que ele estava existindo e provocando, provocando aquelas transformações? Praticamente ninguém. Isso que eu ia comentar. A contemporaneidade, quando se está existindo em paralelo com um ser dessa estilpe, antigamente, até porque havia a questão do segredo envolvendo os processos, a ciência do que estava acontecendo era praticamente zero. hoje, então, decorrido alguns milhares de anos da existência de Cunaton, o nome dele é lembrado ainda. É lembrado, mas se sabe praticamente zero sobre ele. Sim. E naquele tempo de Cunaton, por exemplo, não tinha 7 bilhões de habitantes. Tinha um número reduzidíssimo. E mesmo no Egito, veja que... Também não tinha o sistema de comunicação que nós somos hoje. E mesmo lá, mesmo ele sendo quem ele era, havia uma grande resistência às transformações que ele queria fazer, porque a caça sacerdotal que vinha dominando o Egito, baseado no politeísmo, detinha poder. quando vem Cunaton, que daí ele não detinha poder, ele detinha a autoridade espiritual e a autoridade é que delega o poder. Ele inicia um processo de mudança e há toda uma resistência a isso. Tanto é que depois que termina o tempo de Cunaton, a Menópolis IV, e inicia o reinado seguinte, então, o nome de Cunaton é ordenado que seja apagado de todos os monumentos do Egito. Então, onde estava entalhado ele é retirado e é proibido de se falar o nome dele, proibido de se conversar sobre o culto que ele, o conhecimento, a religião, a sabedoria que ele estava implementando, monumentos são destruídos, então, há uma política de terra arrasada com relação a isso. Mesmo ele sendo quem era, então, já havia uma resistência e pode ser assim que daí o mal, ele não era tão especializado naquela época quanto ele é hoje, porque hoje ele tem uma dominação muito maior. Então, respondendo a tua pergunta, que ele gerou esse atalho que a gente está conversando, as forças de antagonismo, de oposição a que a lei se faça, são agora as mesmas que eram na época da Atlântia que promoveram exatamente. Muito mais potencializadas porque hoje... Hoje, como a gente tem os meios de comunicação à disposição e que... Porque, assim, a alma da massa humana, então, quando você não está falando de uma pessoa, mas está falando de um país inteiro ou de um mundo inteiro, então há uma média de acesso que tende a brutalizar. Então, é muito mais simples você manipular uma massa inteira do que manipular um, porque astralmente a maior quantidade gera influxos que tendem a silenciar aqueles que sabem que a verdade não é aquela ou que aquilo não é a verdade. Isso que é a estratégia de manipulação que acontece hoje. Então, como se domina os meios circulantes, a comunicação, essas coisas todas, então, obviamente, hoje, o conceito de mal está muito mais disseminado do que antigamente, não é? Mas ele está mais disseminado, mais enfraquecido, porque na medida em que a lei se faz e que o futuro tende a se tornar visível, o resíduo do futuro que a gente considera como passado, ele tende a sumir. Por mais profunda que seja a noite, o momento da aurora é um momento de caos para a noite, porque a vinda do sol é inexorável e vai acontecer, e o dia vai se fazer. E é isso que a gente vive agora. Então, sempre aqueles que estão usando o conhecimento antigo, uma parte dele, para se manter, eles vão fazer de tudo para que a mudança não aconteça. Só que daí, independe da vontade deles, o desejo deles que a coisa não se faça, vai se fazer, se fez, e isso é permanente. Depois desse pequeno atalho que a gente fez aqui, agora, pode continuar com o professor Henrique José de Souza. Então, o professor Henrique José de Souza, ele nasceu em 15 de setembro de 1883, às zero horas, em Salvador, na Bahia. Ele tinha um trabalho para fazer e esse trabalho implicava, em determinado momento, ele ir para o Oriente. Então, a gente conversou, mas é bom reprisar, que o trabalho real de Blavatsky não era fazer só a transição do conhecimento do Oriente e da Índia para o Ocidente. Era fundar, nos Estados Unidos, um movimento, no caso, a sociedade teosófica, para criar a ambiência, para aumentar a consciência, para que ali fosse possível a eclosão, o início do trabalho, o surgimento da sexta sub-raça da raça ária, que seria a raça bimânica. Por conta da queda desse trabalho e da ida dela de Nova York para Adyar, na Índia, então, esse trabalho é interrompido e aquela função que caberia aos Estados Unidos de desenvolver a sexta sub-raça da raça ária e todo o trabalho espiritual por detrás disso, todos os seres envolvidos, tudo isso é mudado para o Brasil, fisicamente, espiritualmente. Então, acumula-se no Brasil o trabalho da sexta sub-raça e da sétima sub-raça, dando por finalizada a raça ária, já convistas à próxima raça mãe. Por conta dessa interrupção desse trabalho, então, aquilo que deveria ter sido engendrado por HPV, por Madrana Blavatsky, não foi e fica postergado. Por conta disso, então, há uma influência no trabalho do professor Henrique. Então, ele nasce em 1883 e aí era um nascimento esperado, um nascimento engendrado, então, é muito interessante porque o professor não vem da Agartha, ele vem de Xambala, ele é o nascido em Xambala, nasce depois na Agartha e depois na superfície. E aí, até os 16 anos, então, ele passa por várias experiências e sempre com o entorno protegendo e se preparando para que ele assumisse o papel dele, como acontece com todos os seres que vêm que trabalham pela humanidade. Aí, lembra-se que eu falei daquela companhia de teatro Tintim por Tintim? Sim. E aí, então, veio de Goa e tinha por função fazer com que o Cristianice é contraparte, Henrique e Helena, porque ela tinha nascido, passa por ter nascido em Goa. Aí, então, a companhia Tintim por Tintim chega em Salvador em junho de 1699, início de junho. Aí, acontece o encontro do professor com a contraparte e já em 24 de junho de 1899 se dá o que se chama de fundação cíclica da obra. Até então, não tem nada a ver com o que aconteceu depois. Fundação cíclica da obra. E a fundação cíclica da obra tem a ver com o que se chama de oitavo oitavo momento dessa mudança de raça e que tem a ver com o próprio Avatar. E aí, então, em início de julho de 1999, aí o professor ele parte para uma viagem, que daí eu vou conversar com um pouquinho mais de detalhes do que aconteceu, junto com a Elean. Então, eles saem de Salvador e vão para Lisboa. E até então, há toda uma programação do que ele deveria fazer. E o professor, então, ele deveria ir para Lisboa e chegar no destino que eu já vou falar onde é e permanecer no Oriente, em Lé e nos mosteiros subterrâneos até o ano de 1921. Veja, ele foi em 1899 e deveria ficar lá com a contraparte até 1921. Em 1921, então, o professor voltaria, não para o Brasil, para os Estados Unidos, porque lá estaria já maduro o movimento criado por o Lovático e não a sociedade teosófica, mas as ordens que seriam criadas em seguida. e aí ficaria um ano nos Estados Unidos. E aí, então, o resultado evolucional que ali existisse, pronto, em 1921 para 1922, com o que representava o professor e com quem veio junto com ele do Tibete para o Ocidente, viria, então, para o Brasil. Daí, em 1922, então, que seria criado no Brasil uma instituição já não mais da Arana, já não mais STB, uma ordem já com seu nome definitivo, ligado ao próprio Avatar, e o trabalho tomaria um outro rumo, o mundo tomaria um outro rumo. O que é que acontece? Em 25 de julho de 1899, então, acontece um incidente em Lisboa, um acidente em Lisboa, que muda completamente, não só o que está marcado como trabalho imediato do professor Henrique, mas muda o próprio destino do mundo com relação a essa questão de finalização de raça, Avatar, essa coisa toda. Então, em 25 de julho acontece o acidente e aí o professor fica ainda em Lisboa até o dia 7 de agosto de 1899. O incidente é que faleceu a contraparte dele. Se feriu a contraparte dele, e aí as providências são tomadas e os dois seguem em viagem. Mesmo assim, os dois seguem em viagem. Há algumas coisas que a gente não vai conversar sobre isso. Claro, mas sim, só para falar que incidente foi esse. Sim, é um acidente e daí a contraparte do professor Dona Helena se fere e aí, mesmo assim, os dois seguem em viagem. O roteiro continua. Daí eles saem de... Então, em 7 de 8 de 1899 e saem de Lisboa. Daí vão ao Cairo. Do Cairo para a Goa. de Goa para Colombo. Colombo, na época, era a capital de Sri Lanka. Hoje se chama Ceilão, né? Sim. No contrário. Não, é certo. Hoje é o Ceilão. Hoje se chama Ceilão, mas era o Sri Lanka. Exatamente. E Sri Lanka devia ter sido mantido, não é? Porque é um nome mágico e dada por uma encarnação de divindade que habitou, foi uma rainha que habitou lá. aí, então, eles saem do Ceilão e vão para Calcutá. De Calcutá para Benares, de Benares para Delhi, de Delhi para Simla. Aí em Simla acontece uma outra coisa relevantíssima em todo o trabalho que está se fazendo até hoje, numa fraternidade que existe em Simla. Essa fraternidade de Simla, inclusive, foi uma das que deu apoio à criação de Darana depois, junto com todas as que trabalharam para o suporte a Blavatsky que deram suporte à criação de Darana. Aí, de Simla, o professor vai para Sirinagar. Aí, em Sirinagar, há uma série de processos acontecendo e aí, com a presença na época do Buda vivo da Mongólia, o Real e suas colunas. E aí, depois, para Lé, essas duas últimas já na fronteira com o Tibete. Aí, fica um tempo em Sirinagar e depois voltam para Lisboa. Há um processo complementar que é feito em Lisboa, que tinha a ver com o que aconteceu em julho. de 89. E aí, voltam para Salvador. Aí, chegam em Salvador em maio de 1900. Então, dá um pouco menos de um ano de viagem, mas, considerar os procedimentos de antes e depois, então, dá um ano, um ano, um pouquinho, mais ou menos isso. O professor chega em 1900 em Salvador e aí, por conta das mudanças que aconteceram nesse itinerário, vejo que ele já não fica mais no Oriente até 1921, indo para os Estados Unidos em 1922 e vindo para o Brasil em 1922. Ele volta para o Brasil em 1900. Já nessa volta dele, então, tudo o que estava previsto para acontecer já está alterado. Já se tomou um atalho evolucional. E aí, se questiona assim, mas, então, se há essa proteção no entorno desses seres, como também acontecia no caso do professor, se há ordens de proteção, seres que vivem para isso, para protegê-los, como que aconteceu esse incidente em Lisboa? É que sempre, assim, há uma razão e, às vezes, o que a gente acha que é um erro ou uma falha, depois, mais à frente, a gente vai ver que, na verdade, são como se fosse saques contra o futuro, são grandes atalhos evolucionais, é que daí estava previsto para acontecer em Goa, se não acontecesse esse incidente em Lisboa, que prejudicou parcialmente o trabalho, em Lisboa, aí estava programado pelas forças contrárias um incidente em Goa e aí esse seria ponto final, acabou. Aí, dessa coisa em Goa, aí não sobreviveria nem ao professor, nem nada, interromperia o processo como um todo. Então, foi assim, é um pequeno atalho para permitir que a coisa continuasse, o que aconteceu em Lisboa. Quando o professor volta, então, para Salvador, em 1900, inicia-se o que se chama de caminho das dores, que é a mesma coisa que acontece com Blavatsky, quando ela decide, então, romper com aquela tônica animista do trabalho que ela estava fazendo e se lança na real teosofia. E aí, então, de 1900 até 1963, daí, o professor vai passar por nove fases de sete anos, e que vai, desde a perda total dos bens materiais, e a família do professor era riquíssima, né? A gente conversou que o palácio de governo da Bahia hoje era uma das casas do professor, né? Uma das, ele era dono do teatro de São João à época, que era um dos melhores teatros do país, e dono de navios, e essas coisas todas. Então, uma das fases é a perda da riqueza material, mas isso fazia parte, era previsto. Daí, em 1909, o professor funda em Salvador uma loja então, teosófica, chamada Alcione, para começar a tentar criar no Brasil um movimento de preparação espiritual, né? Mas Alcione dura poucos meses e se dá por encerrar do trabalho. Aí, em 1914, o professor se muda para o Rio de Janeiro. em 1916, ele funda no Rio uma uma entidade, uma instituição de estudos filosóficos chamada Alcione. Alcione é como se fosse a fase astral do trabalho que estava por ser desenvolvido pelo professor. Similar ao que também a HVB teve que fazer quando ela tenta fundar o Clube dos Milagres em Nova York para atrair as pessoas que tivessem a ver com o trabalho. Daí, o professor funda a loja Alcione e ela sobrevive de 16 a 19 no Rio de Janeiro e também o trabalho é dado por encerrado, né? O ciclo termina. Nesse período, há toda uma preparação para o que viria, porque aquele influxo de conhecimento e de consciências que deveria ter acontecido com o Blavatsky em Nova York, aquilo está potencial e tem que acontecer no Brasil. Então, os mesmos que deram suporte ao início do movimento teosófico mundial lastreado em HPV, começam a dar lastro para a fundação de Darana, que vai acontecer em 1924, só que daí antes, em setembro de 1921, Aí, acontece, antes acontecia a fundação cíclica do que a gente chama de obra em 1899, em junho, em 1824, em Itaparica. Aí, então, em 1921, em São Lourenço, Minas Gerais, acontece a fundação espiritual do que se chama de obra. Nesse momento, então, se abrem as comportas e o transbordo de consciência e de seres, fisicamente, do Oriente para o Ocidente, ele é aberto e não se interrompe jamais de uma maneira como jamais havia sido feito. Por quê? Porque tinha que se compensar o que não foi feito nos Estados Unidos por Blavatsky. Tinha que fazer o trabalho que competiria ao Brasil fazer. E, na época, quando o professor Henrique deveria ficar, então, por 21 anos no Oriente, quem iria desenvolver e criar uma instituição no Brasil para levar adiante o conhecimento, mas de forma também diferente, seria a pessoa chamada honorato. Aí, então, teria que se compensar o trabalho que o Blavatsky não realizou, realizar o trabalho que caberia ao Brasil realizar de sétima subraça, realizar o trabalho que caberia ao professor desenvolver depois como oitavo ramo racial, ligado ao Avatara, compensar o que tinha acontecido em Lisboa. Então, todo esse emaranhado que estava retido, ele tem que ser resolvido agora. Então, se abrem as comportas de transbordo de seres do Oriente para o Ocidente e aí começa uma coisa muito intensa para construir tudo ao mesmo tempo. Aí, em 21, então, se faz a fundação espiritual desse trabalho que tem que ser desenvolvido. em 10 de agosto de 1924, é fundada em Niterói, no Rio de Janeiro, a Darana, Sociedade Mental Espiritualista. E aí, a Darana é fundada ainda numa fase que a gente pode chamar de religiosa, budista, não religioso também no sentido devocional, mas no sentido oculto, porque era o budismo esotérico. Então, Darana é fundada no Rio de Janeiro, em 1924, como a quinta rama das confrarias budistas do norte da Índia e oeste do Tibete. Que confraria? Vou citar algumas. Gartok, Naringol, Al-Arabad, Sirnagar e Simla Ilé. Todos os seres dessas confraria... E quando se fala numa confraria tibetana ou indiana à época, a gente está falando em sistemas de mosteiros, sistemas de templos, subterrâneos, com toda uma tradição que vem desde a época da fundação da Índia, Pur Han. Então, um milhão de anos em que o Tibete e aquela região eram o telhado do mundo e o olho do mundo, porque tudo dali emanava, porque o governo oculto do mundo era daquela região para todos os outros países, tudo isso começa a transbordar. Então, aí, essas fraternidades dão origem, dão suporte à Dharana. E aí, começa em Dharana uma fase não mais astral como era em Alcione, mas anímica. Anímica no qual sentido? Atrair os seres que deveriam vir participar desse trabalho. A mesma coisa que foi feita outras vezes, onde cada um dos que vieram fez o possível necessário para chamar os discípulos que ajudariam a materialização do trabalho e que Blavatsky fez com o Clube dos Milagres e depois com a própria Teosofia de início e depois interrompido. Então, com Dharana se inicia um processo para chamar aqueles que deveriam dar suporte ao trabalho. Quais aqueles? Não os seres que estavam vindo do Tibete, do Oriente para trabalhar aqui fisicamente, inclusive. Não os seres que estavam subindo de Duarte, da H. para ajudar esse trabalho. Não. Seres humanos, divas, brasileiros, que estivessem alinhados com o que estava para acontecer, mas que não sabiam exatamente o que seria. Então, começa um trabalho de trazer pessoas para participar. e esse trabalho daí de trazer as pessoas para participar desse movimento ele dura de 24 a 28 e em maio de 1928 em 24 se funda Dharana. Em maio de 28 no dia do Loto Branco em homenagem a Blavatsky que morreu em 8 de maio e por orientação daqueles que como Blavatsky fundaram a sociedade teosófica e não são os seres ou cortes ou nada dos seres do Oriente que com ela fundaram. O que eu chamava de mestre, né? Moria, Coutume, Larião, Serapes, John King, esse povo todo, né? Por orientação deles, então, se muda o nome de Dharana para STB, Sociedade Teosófica Brasileira. E não é que daí a STB representasse a teosofia no Brasil. Por quê? Porque em 1919 já havia sido fundada no Brasil a Sociedade Teosófica no Brasil. E essa, sim, era dos teosofistas dos Estados Unidos, que também não tinha mais nada a ver com Blavatsky. Mas era porque era necessário que esse trabalho saísse da fase de Dharana Anímica para uma fase de densificação mental, uma fase de estudo ligado no entorno do que seria a teosofia para preparar para a fase seguinte. E aí, isso foi em maio de 1928. Antes, um pouquinho de maio e a razão dessa mudança em abril, aí acontece um evento que mudaria também radicalmente as direções do que viria a ser feito no Brasil. E aí, o professor Henrique começa a fazer uma coisa que era o trabalho dele. Um aspecto que é muito interessante é assim, Grego, todos os que vieram antes, eles eram iniciadores. Blavatsky é uma iniciadora, Apolonitiana, Amonio Sacas, Pitágoras, Sócrates, Anaxágoras, Tales de Mileto, o próprio Tancamon, Conatonto Tancamon foi destruidor. Ele representava a mão negativa, por isso que ele veio depois e destruiu o que estava feito. Coetito Sáquátil, Manco Capac, Odin, Aram, Urgardan, todos esses que vieram com trabalho manuscrito ou de condução de povos, eles tinham trabalho de iniciadores. Para o professor, coube um trabalho que era o trabalho original dele, é de revelador. Blavatsky, ela faz a transposição do conhecimento do Oriente para o Ocidente, da Índia para o Ocidente, porque o conhecimento a Índia é a mãe da humanidade ocidental, o Egito é o pai. O conhecimento da Índia foi dado por HPB e por vários outros que trouxeram em parcelas e hoje ele é usado em partes. E o conhecimento do Egito, esse está a zero, não se trouxe uma vírgula ainda à humanidade, está por ser trazido. E aí cabe ao professor Henrique José de Souza o trabalho não só que lhe cabia, que era o trabalho de revelador, mas também o trabalho de iniciador. E por conta desse atalho evolucional que aconteceu, que impede que ele fique no Oriente, daí ele tem que vir e ele tem que conduzir a instituição. Então ele passa a ser o fundador, ele passa a ser o presidente, ele que vai conduzir do ponto de vista humano essa instituição que é a mantenedora dos segredos da lei e que funda depois uma ordem que tem a ver com a tradição dos avatares e ele então tem todo um trabalho e quando se encerra esse trabalho dos nove ciclos de sete anos e onde ele cumpre então tudo que estava previsto para compensar todas as falhas que aconteceram antes, então ele sai de circulação, sai do meio humano, sai da face da terra, passa por ter morrido e aí isso aconteceu em nove de setembro de 1963 às duas e quarenta e cinco. Uma parte aí. Sim. Ele foi embora em setembro de 1963. Sim. Maitreya veio em 24 de fevereiro de 1949. O professor conheceu Maitreya? Óbvio. É, mas tudo bem, pode ser óbvio, mas é isso que eu estou tudo bem. Não, agora vamos fazer, vamos conversar no entorno, né? Aí então, em 1963, o professor, a gente, a genocidade não fala morreu, né? A gente fala desceu, desceu para os mundos internos de onde ele veio, né? E no caso dele, como eu disse, não é nem Duat, nem Agarta, é Chamala, né? Tá. Aí, por um tempo, a contraparte do professor conduz esse trabalho até 69, setembro de 69. E 1969, então aí, começa a outra fase. Então, vejo que o trabalho, ele teve uma fase de Samiyama, uma fase de Darana, uma fase de STB, e aí entra numa fase, né? Aí, então, ligada efetivamente ao filho, né? Ao que seria a própria Batara, que mudou o nome para a sociedade brasileira de eubiose. Eubiose, então, é um termo de medicina, eubiose desbiose, mas ele é praticamente cunhado com o sentido de ciência da vida. A partir de 1935, não só pelo professor, mas por todos aqueles seres que ainda davam suporte ao trabalho de consolidação que estava acontecendo e ao andamento da obra na faixa da terra. Então, eles cunham o que seria o termo eubiose, que viria a ser depois o nome da instituição externa, que a gente tem conhecimento, a gente faz parte até hoje. Nesse período em que se funda Darana, em 1924, até 1963, alguns meses antes dele descer, do professor, então todos os dias ele escreve. E o professor escreveu livros públicos, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, a gente gostou do outro dia, Os Mistérios do Sexo, que não tem nada a ver com o tantrismo, a questão cósmica do conhecimento oculto. Ocultismo e Teosofia, ele escreve com o pseudônimo de Laurentos, ele escreve junto com O Rosto de Luna, O Tibete e a Teosofia, toda a parte final é o professor que escreve, e ele comenta alguns livros do Nicolas Reyes, outras coisas assim, são os trabalhos públicos do professor. Ele escreve muito em Darana, então Darana é a revista, é o nome da revista de divulgação dos conhecimentos na época da STB. E o que o professor escreveu em Darana suplanta ao conhecimento que praticamente todas as ordens de iniciação ao redor do mundo tem, e isso é público. Darana é uma revista pública, ela é dada a todos. E continua sendo. continua sendo. Continua sendo dada, agora só que hoje em online. Exatamente. E aí a época também o professor escreve nos jornais e também artigos assim, você lê hoje, assim, primorosos, assim, chocantes. E uma vez o professor foi questionado, professor, mas como que o senhor escreve isso e coloca num jornal ou coloca na Darana, se isso assim, isso revela o âmago de coisas impensáveis para a humanidade, conhecimento que jamais foi dado por nenhuma instituição nada. E o professor fala uma coisa muito simples, que é assim, para aquele que não esteja apto, para aquele que não esteja maduro para aquele conhecimento, ele vai ler? Não vai representar nada. Nada. E se ele for inapto e mal intencionado e for querer usar aquele conhecimento para o seu próprio benefício, aí o conhecimento se volta contra ele e acaba fazendo um mal, tão mal que a pessoa vai se surpreender. Então, baseado nesse princípio, o professor abria mais uma parte desse conhecimento, então ele deixou orientações expressas, que era um conhecimento reservado e que para isso, para ter acesso, as pessoas precisariam passar por um processo de iniciação para então ter acesso ao que ele deixou escrito. E o que ele deixou escrito na sociedade brasileira de obiose hoje, nós chamamos de, e era o nome que o professor dava, cartas de revelação. Então, mais ou menos 8 mil páginas datilografadas e muitos livros de revelação, todos eles de posto da sociedade até hoje, à disposição dos que façam parte da série interna para estudar. Nesse período, então, em que a STB esteve agindo no Brasil, de 28 a 69, a 63 com o professor, tudo aquilo que tinha ficado pendente para ser resolvido foi, e mais, de uma maneira que, assim, todos aqueles atrasos, todas aquelas quedas, todos aqueles que não foi possível realizar, que até então fazia parte da história de cada um dos seres que tinham vindo para tentar auxiliar a lei, tudo isso foi colocado em ordem, e tudo foi assim, não ficou um ponto fora do lugar para ser colocado. Em determinado momento, aí, então, o professor cria e exterioriza algumas ordens de iniciação, porque o nome da instituição civil, ele dá cobertura à ordem ou às ordens de iniciação que existem dentro dessa estrutura civil. Seria a mesma coisa que Blavatsky faria nos Estados Unidos, como a outra ordem, só que lá não foi possível fazer. Por exemplo, se você pega a Cunatom, ele tinha o trabalho de criação de uma religião monoteísta, o culto a Atom, o disco solar, e tinha uma ordem de suporte criada por Cunatom e formada por aqueles dos quais por direito de existência faziam parte e seres de baixo, de cima do meio, essa coisa toda, chamava-se Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos. É como se fosse uma maçonaria, mas era mista, era masculino e feminino. E sempre que esses seres ventam, tem uma ordem que dá suporte. Então, hoje, o movimento tem por sede o Brasil, especificamente no Brasil, São Lourenço e Minas Gerais, com dois pontos de apoio, Itaparica na Bahia e Nova Chovante no estado do Mato Grosso. E aí, daí saem sete sessões que são os postos representativos ao redor do mundo. E aí, em cada posto representativo, há uma ordem que dá suporte ao trabalho. Então, ordem dos Teurgos, dos Irmãos do Sol, ou de Bayer Board, são várias que não veem o caso citado, ainda hoje ativas, todas elas se reportando à ordem central, à ordem principal, emanada, que emanava e emana dos conhecimentos diretivos que deixou Henrique José de Souza. Nunca antes todas estiveram unidas, e agora sim, desde 1924. Se prepare, então, através da questão do oitavo ramo racial, que é a função humanística de criar os seres das raças seguintes, essa coisa toda, é um ir e vir e uma série de acontecimentos que resulta, como você citou agora há pouquinho, no nascimento em 24 de fevereiro de 1949 do avatar, cíclico, Maitreya Buda. A partir de então, com o nascimento de Maitreya, agora tem que fazer as pausas para ver o que a gente vai conversar. Então, com o nascimento de Maitreya, aí sim, aí se abrem todas as fronteiras invisíveis, espirituais, e aí começa uma série de procedimentos e de saques contra o futuro. Em 1935, já tinha havido uma coisa ultra significativa e que tinha a ver com a questão de 1899 de Lisboa e com o que tinha acontecido aí no Oriente. Depois, em 1900, também de 1º a 8 de julho de 1900, é levado a cabo uma série de procedimentos antes em Simila e depois em Sinagar e Lé que tem impacto em todo o futuro da humanidade. Então, são seres, são existências que deveriam vir à antropomorfização somente em 3500. Eles nascem em 1900. Então, você pega a história humana grega nos últimos séculos e vê que ela vem assim do ponto de vista de conhecimento humano, vem assim, sabe? Uma coisa quase rasteira, um progresso muito pequeno. Quando você pega 1900, todas as áreas do conhecimento humano fazem isso. É porque esse vagaroso deveria continuar por mais mil anos, até 3500. mais por conta desses aprestamentos, desses saques contra o futuro e por conta desses nascimentos antecipados, toda a questão humana, toda a questão da história humana passa por um pico não previsto e muda completamente de 1900 para a frente. O ápice disso é em 1949. Em 2005, isso, em setembro de 2005. Então, há toda uma preparação dos que nasceram em 3500, em 1900, para que houvesse a vinda do avatar. Aí, em 1949, eles nascem, os avatars. E ficam, como acontece com todos eles, num processo de vir entre os subterrâneos e a superfície. Vamos usar esse termo. E passam por experiência só humana e estudam em escolas como todo mundo e tem profissão como todo mundo e ficam nesse processo. Em 1949, o que acontece é como se fosse a era do avatar ela começa em 24 de fevereiro de 1949. Então, quando é que é a era de Maitreya Buda? A gente já está vivendo desde 1949. Aí, a gente pergunta assim, e você vai me perguntar, mas por que ele não, ou você já me perguntou muitas vezes? Você acabou de dizer um negócio e vou perguntar de novo. Você falou que crescem normal, vão para a escola normal, trabalham normal. Por outro lado, eu tenho outro tipo de informação, já foi dado aqui também, já foi dado, não é que eu tenho, que eles estariam num tal de sono paranispânico. É um nome fabuloso, um nome pomposo. Então, como é que é isso? Estão trabalhando? estão dizendo, como é que está isso? Como é que está dormindo ao mesmo tempo? Está trabalhando? Está dormindo? Não, é que ficam períodos na superfície e depois saem. Esse sono paranispânico, que quase ninguém conhece, porque é um termo... provavelmente ninguém conhece, não sei se as pessoas da instituição. O que ele vem a ser? Então, vamos definir isso aí. O que é um sono? Se ele é um sono... Já disseram ali que o... Como é que se diz? Muitos seres ficaram... Seria um sono eterno, um sono que não se envelhece, alguma coisa assim, não se envelhece. É milhões de anos, milhares de anos. Então, se a gente usa a mente concreta, se os avatars nascem em 24 de fevereiro de 49, tenho dois anos a menos que eu, 65, 66, 64. Fico em sono paranispânico, que é um sono que é atemporal, vamos chamar de sono atemporal. É um sono diferente aqui. Eu não entendo como é que se dá essa relação num espaço tão pequeno. Estamos falando de 64 anos, vamos dizer. Formulei direitinho a coisa? Bom, primeiro assim, a percepção de tempo, e a gente vai conversar, você falou, e mais para frente a gente vai conversar um dia sobre o que seja a questão do tempo. É, em breve. Não é aquilo? Nós vamos conversar, já falamos sobre o tempo. Sim, sim. Nós vamos falar sobre o todo e o sempre. Mas ela é completamente diferente na medida em que você muda de lugar onde você está. Então, se a gente está aqui, se está em Duat, se está em Agartha, se está em Chamalá, a percepção de tempo é diferente. Certo. Já na Agartha, mesmo para os seres humanos que ali habitam, na quinta cidade, porque se habitam na quarta cidade, o nosso conceito de mortalidade, ele praticamente não existe. Tá. Mais especificamente com a relação a esses seres, e não só os avatars, vários outros que daí estão trabalhando no Brasil já ali há muito. Então, é como se fosse assim, no período em que eu não estou em atividade, eu estou dormindo. Só que daí, no período de sono, para mim, o tempo não passa. Sim. Isso que seria. E além de ser um sono regenerador, restaurador, e vamos pegar, por exemplo, assim, quando o Jesus, vamos usar esse, o Jashor em pandilha, ele, então, ele é crucificado. Ele e o irmão dele, tudo bem, não interessa, né, qual é o crucificado. E ele passa pelo processo da morte, na crucificação, né? Quando ele é retirado e ele é levado para ser restaurado, então fica um pequeno tempo nesse estado e é restaurado e vem. Bom, aí entra naquele campo que eu não posso conversar tarde, mas, assim, o que eu posso te dizer é assim, Gregor, às vezes, tem seres que usam a mesma existência orgânica, assim, por 5 mil anos, 8 mil anos, 10 mil anos, entende? Então, fica latente, vem, sobe e faz o trabalho. Vamos por assim, se a Mônio Sacas, se Sócrates, se Cunaton, né, estivesse passando hoje aqui na rua, aqui na Flip Schmidt, né, e a gente cruzasse por eles, você ia saber que é ele? Não, porque a gente não tem um registro histórico de face. A mesma coisa, assim, você pegar a imagem que hoje é comercializada de Jesus, de Jovem Pandira. Você não vai reconhecê-lo nunca. Jamais. 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 Então, esses corpos são preservados e ficam no ir e vir de acordo com a necessidade até que um dia isso não seja mais necessário. No caso do Abatara, então, passa por um processo, né, de preservação, mas o importante é que, a partir de 49, se inicia a época do Avatar, então, os valores, né, do Avatar, os valores da Agartha, então, estão acessíveis a todos e a gente vive já num mundo intermediário, e isso é uma realidade, entre o mundo humano e o mundo divino, como jamais aconteceu, né, isso derivado do quê? Aí, do trabalho que foi feito por uma existência, Henrique José Souza. Aí, às vezes, se fala JHS, então, o professor, quando ele volta para a Bahia em maio de 1999, ele ainda se chama Honorato. Quando ele se muda para o Rio de Janeiro em 1914, aí, então, ele muda o nome para Henrique por orientação de um que o acompanhava já desde... muda para Henrique, né, e aí, depois, na medida em que o trabalho se desenvolve, então, em vez de H, J, S, Henrique José de Souza, era José Henrique de Souza, muda para J, H, S, né, é como se fosse a face humana e a face divina interagindo em um só. já falamos sobre isso. Então, isso que acontece. E aí, nesse tempo de vida do professor, tudo o que tinha que ser feito foi feito. Assim, todas as nove fases de sete anos foram vivenciadas, todas as ordens foram criadas, todos os seres foram engendrados. vão voltar para o advento de 2005, que foi a origem do que nós estamos falando hoje, nós estamos sentadinhos aqui por causa desse programa. Foi. A gente começou a conversar em 28 de setembro, 2005, às 8 horas. Perfeitamente. Era como se fosse o marco zero da questão... Uma grande causalidade, né? Causalidade. E você sabe que na sociedade nós temos um calendário diferente, né? Nós não usamos o calendário que se usa normalmente. Então, há uma contagem de tempo, não vou dizer a origem, mas a partir de onde para a gente é o dia zero. Então, você já foi em alguns locais da sociedade onde é que tem um número em cima daquele balcão que fica na frente, né? Isso. Aquilo é um calendário próprio. Ah, que legal. Não sabia. E tem a ver com o planetário, né? Ou se chama calendário de Maitreya, o nome que você queira. Aquele é o novo calendário. Que bom, né? Vamos divulgar. Vamos divulgar. Entra aí, entra aí tudo. É. e... Tá, essa questão da data, então. Sim. O que você falou, por quê? Sim. É porque essa percepção de tempo ela é diferenciada. E a coisa que é muito interessante, assim, e tem a ver com isso na nossa conversa, a gente está conversando, assim, de maneira aberta sobre o professor, só é possível porque ele existiu e por conta do que aconteceu como necessário de detalhe, que é o que a gente chama de incidente de Lisboa. De Lisboa. se não hoje a história seria completamente diferente, né? As ordens permaneceriam ocultas, o trabalho nos Estados Unidos teria se desenvolvido, o professor teria voltado em 21, daí 21 para 22 viria daí Estados Unidos para o Brasil, com o transbordo dos valores daí para também São Lourenço, não teria havido a fundação em Niterói, tudo seria diferente, né? Mas com esses fatos, então, se antecipou em no mínimo mil anos, né? A história, né? E o que teria que acontecer com o Brasil. Então agora resta nos ficar acompanhando, né? Quem tiver... E o conhecimento que o professor deixou, assim, por mais secreto, por mais reservado que seja, ele está ao alcance de qualquer pessoa. Então, de que maneira? Então, tem um período de preparação que antes eram seis, agora são cinco anos de... ou cinco períodos de estudo, né? E aí você passa a fazer parte de uma ordem que é a ordem interna que o professor criou, que é a ordem de Santo Graal, né? E que é uma tradição que vem desde Atlântida e essa ordem sempre existiu, né? Então, um avatar se manifestou e essa ordem foi criada exatamente porque o avatar viria a se manifestar integralmente e em fazendo parte dessa ordem é material normal de estudo. Você senta e lê aquilo que nunca foi publicado e nunca vai ser publicado. Você acabou de dizer e está aqui suando, você falou que antes era um... diminuiu, era seis e virou cinco agora? Como é que é isso que você acabou de dizer? Cinco estágios... porque antes você tinha... Tinha as quatro séries e mais a série interna e o que mudou aí? Não, é que antes você tinha aprendiz, depois peregrino, depois Manu... Ah, tinha o aprendiz, antes do peregrino tinha o aprendiz, tá? Depois Manu, Yama, Karuna, Starot... Hoje o aprendiz está no peregrino. É, e depois passa a ser irmão maior como o professor designava, né? Sim. E agora, então, o aprendiz e peregrino é junto, né? E aí você faz Manu, Yama, Karuna, Starot... E tem uma questão que é muito interessante, assim, na Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a face civil da Ordem do Santo Graal, que é a mesma ordem que existe desde Atlântico até hoje, né? Então, se fala muito em História da Obra, História da Obra, se fala muito, né? E na História da Obra, então, se aprende com detalhes as minúcias, os segredos de tudo o que aconteceu para que esse grande espetáculo humano, divino, fosse montado. E aí fica aquela questão, né? E é uma coisa que, para mim, é muito intrigante, né? Por que que esses seres, quando vêm, precisam de discípulos? Por que que seria necessário iniciar alguém e não poderia ser simplesmente feito assim? Se faz o que fazer, se apresta ao nascimento do Avatar, né? E vem para a face da Terra e impõe uma nova maneira de vida para toda a humanidade, por que que isso não pode ser feito pelos seres da Agarta, né? Pelo ser de Duarte, pelas ordens subterrâneas que existem, qualquer coisa assim? Por que que precisa de Giva? Por que que nós, né? Assim, os casca-grossos, os coro-duros, por que que a gente tem que participar desse processo? Eu já disse algumas vezes aqui ao vivo, eu acho que aí é uma coisa que vai muito além. Eu acho que isso é uma questão humana. Isso é uma questão humana aqui. Não, mas eu vou responder a pergunta. Eu já vou, eu também, deixa eu dar o meu ponto de vista aqui. A questão humana, eu acho que eu sou discípulo porque tem alguém que sabe mais do que eu, eu vou aprender com ele. Ele sendo professor, eu sou discípulo. É um título humano que está dando. Agora, eu já lhe disse algumas vezes aqui, eu, você e outros... quando a gente conversou sobre mestre e discípulo. Isso. Muitas vezes, o que acontece? Eu já tentei cair fora do caminho que eu sigo muitas vezes. Eu já disse para você, já disse para você, já disse para um monte de gente. Que idem, né? Então, e não tem jeito, rapaz. E não tem jeito, porque você... Não tem jeito. Não tem... Não, mas é... Você está a ser rim, mas é para rim mesmo. Então, é isso que eu quero dizer. E eu não sou discípulo de nada. Eu não sou discípulo de nada. Você entendeu? Tinha um grande adepto chamado Eustáculo, professor Gustavo Moura. O professor gostava muito dele, né? E assim, mesmo dentro da sociedade, é muito reservado o conhecimento sobre ele. O professor gostava muito dele, cuidava muito do professor, ficava em torno do professor. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Então, tem alguma coisa além, além, é que o ser humano, ele gosta de dar títulos, o ser humano gosta de rotular tudo ainda. Então, esse é o meu ponto de vista. Por isso que existem discípulos, por isso que existem mestres, é porque a gente gosta de rotular, né? Se a gente tivesse essa visão, um entendimento superior, que nós vamos ter um dia, né? Se você chegasse assim, Greg, vamos por bater ali na porta e entrou o Maitreya. O prazer. Pois é. E aí, como é que você se compara com relação ao Maitreya? Se ele for igualzinho a mim aqui, se não tiver uma vibração diferente da minha, eu vou tratar ele como um ser, um irmão. Isso não é uma análise anímica? Se ele não levitava, você não acredita? Não, não quero dizer isso aqui, porque se ele levitar, eu nunca vi ninguém levitar. É uma coisa... Não, e se ver também não muda nada, né? Não. Porque o cara pode levitar e ser um... Pode estar fazendo um truque. Ou pode ser um mague iniciante e vai levitar, ou pode ser um adepto, um iniciado qualquer que desenvolveu um dos poderes da yoga que está ligado ao Vibut, e você levita, mas ainda continua sendo discípulos. Hoje nós temos aqui, você falou uma coisa interessante, você falou assim, então, quantas vezes nós já não cruzamos com alguém que não seja daqui, que seja lá de baixo? A gente vê, a gente vê uma grande TV aqui, está fazendo uma coisa muito interessante, que é colocar o patrão como empregado no meio dos empregados ali. Você já viu isso? Então, ele não é reconhecido. Não é reconhecido, então isso é bacana. Então, está aí, a gente não sabe. Você falou da questão do Maitreya? Se ele vier aqui, ele vai falar, eu sou Maitreya. Como já me disseram, eu conheci uns dois, três Maitreya. Sério? Já me telefonaram, olha, eu relutei em te falar, eu sou Maitreya. Mas isso é diferente. Tudo bem. É diferente porque, se não é que eu vou dizer que eu sou Maitreya, eu sou tentando ser discípulo, mas você sabe quem é. Ah, isso deve saber. Você deve saber. Se sabe. E uma coisa que é muito interessante, antes de responder a questão do porquê do discípulo, é que, talvez, boa parte da vida do discípulo dentro da elbiose, dentro da Antes STB, dentro da Idarana, dentro da Ordem Santo Grau, ela seja tentar entender quem é o professor Henrique José de Souza. Beleza. Ele se intitulava assim, ele dizia assim, eu sou o maior dos absurdos. E a gente vai compreendendo essa expressão na medida em que se descobre as nuances de quem ele é, do que ele fez, de onde veio, essas coisas assim. E o porquê do discípulo é que, assim, o objetivo da divindade, quando vem à superfície, é fazer com que a humanidade adquira consciência. E essa aquisição de consciência, ela depende da ação de cada um. Não tem como o avatar, ou o Buda, ou o Bodhisatta, ou o adepto, não interessa quem seja, ele chegar numa cadeia de TV ou chegar na praça e iniciar todo mundo por magia porque não teria valor nenhum. Não, não teria mesmo. Claro que não. É assim, dessa colheita, dessa plantação não se colhe ninguém. A colheita humana está na garta. são aqueles que atingiram o estado que compete à humanidade. O discípulo é aquele que vai fazer uma interface entre o conhecimento divino e humano. Então, a gente, na condição do discípulo, tenta entender o conhecimento, presencia o conhecimento, tem acesso ao segredo, ao secreto, ao oculto, virado para a fonte. Aí, se vira e compartilha com a humanidade. Daí, você compartilha com alguém. Aí, esse alguém fala assim, poxa, que interessante. Onde é que é isso? A fonte é lá, não sou eu. Aí, ele vem e se senta aqui como discípulo e vai ter acesso. Daí, ele vai e reparte. Esse processo de multiplicação é que permite que aquilo que originalmente foi engendrado pela divindade, foi plantado pela divindade, alcance a alma de cada um dos seres humanos preparados para isso e ali faça nascer a consciência. Esse de consciência renascida por ter contato com o conhecimento divino, esse é que daí tem a obrigação de ajudar a conduzir a humanidade. Até que momento? Até que a humanidade seja igual a ele. Esse que é o objetivo. É por isso que existe discípulo. Para fazer a interface entre o humano e o divino. Mais nada. Mas não assim, não, eu detenho o conhecimento e eu sou. Ou então, assim, me apropriei do conhecimento ilicitamente e ao invés de me comportar como discípulo eu pego esse conhecimento e crio um troço para mim, uma instituição para mim e você sabe que existe. Isso. Porque uma instituição para mim, não, eu não sou discípulo, eu sou um kumar, eu sou uma cara, eu sou o bom. Não, não é a fonte, eu sou a fonte. Leza a evolução, leza a humanidade, leza a divindade, traidores. Assim como existe muito discípulo que não vive para divulgar o que você está falando, vive para adorar seu mestre, para adular seu mestre. Mas é que aí até a esse a gente tem que ter uma compreensão um pouco fraterna que é assim, lembra da fase anímica da sociedade que foi da Arana? Lembra da fase astral da sociedade que foi Alcione? Lembra da fase anímica da teosofia que foi o Clube dos Milagres? Então você atrai alguém? Sim, mas todo mundo evoluiu depois disso. Sim, mas ainda hoje tem gente na fase anímica que ia se atrair. Claro que tem. Então a pessoa chega, assim, tem uma história do professor, então o professor todos os dias, à tarde, ele recebia alguns discípulos, então marcava para ir e ele recebia na residência dele. e sempre tinha um discípulo que você conheceu que ia lá e ficava quieto e jamais fez uma pergunta para o professor, mesmo estando ao lado do professor, sendo um discípulo amado pelo professor. E sempre quieto. E os que vinham com ele perguntavam e o professor falava e se anotava, esse tipo de coisa assim. Para que o discípulo faça a interface entre o divino e o humano? De que maneira? Ao ter contato com o conhecimento divino, ao tentar compreender as nuances da existência da divindade antropomorfizada e dos segredos que ela veio trazer à humanidade, em si, há uma transformação na alma do discípulo, que aponta para a origem onde esse conhecimento está escrito, aponta para a origem das coisas. Quando o revelador me fala sobre Shambhala, ele está me dando o caminho para que eu possa enxergar a Shambhala. E aquele caminho está em mim. aí eu vou e reparto com a humanidade e falo assim, Renato, sobre Shambhala é assim, é assim, é assim que eu entendo que seja. Daí o Renato fala assim, ah, que interessante, eu gostei desse negócio. Daí ele vem aqui e senta e daí vai olhar para a fonte e aí vai aprender. Aí ele passa a olhar diretamente para Shambhala. Chega um ponto em que ele vai compartilhar. Esses pequenos fragmentos do revelador, do mestre que passa a existir em cada discípulo, esses fragmentos do conhecimento que passa a existir em cada discípulo, na medida em que se propaga, faz com que aquela realidade que até então era invisível, era oculta, possa ser visível, material e compartilhável entre todos. Essa é a função do discípulo. Aí você colocou assim, mas e um discípulo quando ele chega naquela abordagem místico-devocional e ele só ama profundamente sem entender absolutamente nada. Aí eu disse que tem que haver uma abordagem, uma percepção. Você falou cada um no seu processo. Achei interessante isso. E tem que haver uma abordagem fraterna com relação a isso que é assim, é que cada discípulo tem uma função, cada discípulo tem uma idade, cada discípulo tem uma história de andar os caminhos ao lado da lei, como você fala que você, como é que você fala que você se dá bem com a lei porque ela segue o caminho dela. E eu e a lei nos damos bem, ela segue seu curso e eu o dela. Exatamente. Isso é frase de discípulo. O que acontece? Daí, cada um tem a sua maneira de ver e às vezes o que nos atrai para esse movimento é uma questão anímica. eu gosto muito do Egito e das pirâmides e aí tem uma palestra sobre pirâmide e eu vou lá ouvir uma palestra sobre pirâmide e a pessoa começa a falar sobre pirâmide aquilo que eu já sei e eu falo assim mas isso aí eu já sei sobre pirâmide e ele fala assim não, mas veja que daí a pirâmide foi construída e daí há uma pirâmide invertida e há um subterrâneo que liga e tal aí começa a dar encadeamento daquilo que eu não sei e eu vejo que daí o que me interessa não é a pirâmide é a razão pela qual ela foi construída o que tem ali o que não tem sabe é como a isca para trazer alguém para alguma coisa então essa é a fase anímica e aí tem aquela história da questão do gostar de adorar ou amar o mestre sem compreender então tem isso é um fato então tinha um discípulo muito amado pelo professor e muito dedicado e ele sempre era muito assim foi muito ético muito muito assim silencioso e o professor ele recebia os discípulos à tarde na residência dele chamado Seville Helena e aí esse discípulo sentava próximo do professor e ficava só ouvindo os outros perguntarem e o professor respondendo e ele praticamente nunca jamais fez uma pergunta e então se sabe que o professor foi questionado por outros discípulos sim o professor mas esse discípulo ele entra mudo e sai calado não fala nada e parece assim que não tem mente o suficiente para fazer uma questão fazer um questionamento o professor disse o quanto ele me ama se somarmos o quanto vocês me amam ou virão a me amar é inferior a ele então aí vê a importância que o professor dava ao fato de haver uma empatia uma identidade a ele professor do ponto de vista afetivo o professor ele diz que a ciência dele é amor e sabedoria então se o discípulo se preocupa em só adquirir conhecimento 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 e não colocar em prática ele passa a ser só uma biblioteca ambulante isso aí exatamente ou um troglodita filosófico e que de humano não tem nada que só se afasta da humanidade e onde esse conhecimento vai fazer com que ele se sinta superior aos demais para poder ter acesso ele é um claustro é um lugar de guardar conhecimento e não implica em nada só a parte emocional também adianta de início mas depois não porque tem que haver uma racionalidade quando se chega no meio termo onde se tem amor e sabedoria aí sim se aprende a usar sabedoria com amor e se aprende a praticar o amor com sabedoria nesse momento o discípulo é um espelho é um reflexo né do próprio mestre então ele pode se voltar para a humanidade e começar a compartilhar até então é um grande aprendizado aí sim o espelho aí o discípulo ser espelho do mestre aí outra coisa você precisa ter você precisa ter consciência disso mas o professor Henrique ele fala assim a única forma de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós ser um reflexo de mim mesmo aí é interessante porque aí você tem consciência disso que você ser papagaio de repetição ou você ficar falando coisa que você e não é em todos os lugares a mesma coisa em todos os lugares a mesma coisa as pessoas na sua grande maioria estão lá repetindo coisas que verdadeiramente não sentem e só fazem isso porque tem alguém comandando o recital tem alguém comandando o recital e as pessoas estão lá mais grego agora você fala você é mais bonzinho você é mais amoroso do que eu você é báculo da sua espada não não é então sabe tem que dar uma acordada é bacana cada um no seu processo tudo bem mas pô vamos acordar essas pessoas assim vamos dizer você tem que experienciar isso verdadeiramente querido porque não adianta você ficar cada pessoa ela tem o seu tempo de existência e a gente tem que respeitar muito o ritmo de cada um a tendência o desejável para a própria humanidade é que as pessoas mudassem rapidamente se apercebessem do que acontece eu estou nesses ruins aqui que eu estou falando não sou superior a ninguém você não é você usa isso como um argumento contra você mesmo mas se você fosse o que você pensa que é você não faria o que você faz não porque eu não quero dar um ar de que eu sou superior e que eu estou vendo coisas que os outros não veem é o seu luto mas superior ninguém é isso não existe aquele que se julga superior na verdade ele é inferior é como até aquela história do Buda andando com os discípulos e um discípulo despreparado vê um bêbado caído ao lado da rua e fala assim nossa que ruim ele é um involuído está bêbado aí caído e assim e teste toda espécie de crítica ácida e desconstrutiva para com aquela pessoa aí o mestre vira para ele e fala assim mas a última anidana que ele tem é essa da bebida e vencendo ele está iniciado e o discípulo não se sabe em que lugar pronto matou bom é isso aí tem aquele outro caos também que assim daí essa questão da preocupação com o sexo com a questão de se manter íntegro na iniciação e não é abstinência é você ser casto mentalmente você não ser promíscuo isso que é posição de iniciado e aí então está passando o mestre com os discípulos e aí tem uma uma jovem linda esbelta que ela assim chama a atenção querendo atravessar o rio e os discípulos todos passam e nem olham na direção dela para daí não pegar e não perder o foco não sair de darana que é o supremo a suprema concentração em objeto essa coisa assim aí o mestre vai pega a moça coloca nas costas e ajuda ela a atravessar o riacho e aí todo mundo segue o caminho sem falar nada daí mais na frente sempre tem um discípulo que é mais perguntador ele chega e fala assim mestre mas você nos ensina que a gente deve se manter focado nas coisas e não foi errado o que o senhor fez ajudar aquela moça a atravessar a rua o riacho tendo tido contato físico com ela daí o mestre falou assim eu ajudei a atravessar e o meu contato com ela terminou quando atravessei o lago na outra margem na outra margem o riacho já o contato de vocês com ela está acontecendo até agora vocês estão carregando até agora mas geniais exatamente isso que acontece então as vezes o discípulo ele se comporta de uma maneira porque ele não compreende a alma isso exatamente isso é questão da identidade a única maneira de ser eu compreendido e sentido é cada um de vocês eles um reflexo reflexo é o próprio é o divino refletido no humano enquanto isso não acontecer esquece você está em busca de compreender e a iniciação tem vários caminhos que é o estudo é yoga é a parte templária enquanto não houver essa identidade não houver essa compreensão você ainda está tão perdido quanto antes de chegar isso te torna um discípulo ruim não isso te torna um discípulo é o que discípulo é discípulo é assim uma das prioridades o discípulo é errar é não compreender vírgula desde que não erra duas vezes a mesma coisa e desde que venha a compreender porque senão é um investimento desnecessário da lei naquela pessoa olha Jorge e eu e tantos outros não é à toa que nós gostamos de fazer a gente se diverte ele disse que é diversão diversão não é ficar rindo diversão é é você sentir bem diversão é quando assim é ter o espírito sorrir junto com a tua alma exatamente isso é gostoso e quando a gente tem tem contato tem contato com esse tipo de conversa que a gente já falou aqui e depois você vai e busca eu estou eu estou lendo eu estou lendo aqui um livro que está me encantando não pensei eu já pensei que eu não precisava ler mais nada natureza secreta do homem pensei que não precisava ler mais nada olha a idiotice mas tudo bem são pedaços de artigos do professor e conhecimento do professor compilados pelo Celso Agostinho Martins da Oliveira numa linguagem tão simples numa linguagem tão simples numa linguagem tão acessível que fala pô como é que eu não tinha visto isso aqui o Celso conviveu muito com o nosso amigo com isso com o nosso amigo Alvin Schroeder eu falo de boca cheia aqui querido Alvin então puxa vida é tão fácil assim então a gente está envolvido Jorge mais uma vez obrigado a gente extrapolou a vida grego e o mundo é uma coisa absolutamente maravilhosa sabe as pessoas são boas o mundo é bom o mundo é pacífico a vida é boa de ser vivida a garta já está na superfície a divindade está em cada um de nós o que a gente tem que fazer é o carpe diem é o aproveitar o dia é isso aí é viver a vida um dia cada vez quando vai dormir considera como uma morte e viva a tua morte bem vivida que é o sonho que você vai ter amanhã reencare no próprio corpo e tenha mais uma boa vida e assim a vida segue sem lastro sem ódio sem rancor sem exercitar a crítica ácida desconstrutiva com relação ao que o professor fala que a crítica quando se provida dos seus elementos negativos é o maior instrumento do aperfeiçoamento humano então critique construtivamente faça por você pela tua família pelo próximo contribua para que a tua nação evolua contribua para a humanidade a vida é para isso isso é justificar a vinda do mestre isso é justificar a vinda no meu caso como sou discípulo dele é justificar a vinda do professor isso é uma vida bem usada bacana uma coisa que se chamou atenção e vale a pena ser repetida aqui ser falada é exatamente isso não fique a gente não ficar pensando em um dia ir para a Garta visitar a Garta tem que se fazer exatamente tem que fazer essa coisa de eu quero subir para o céu não trago o céu até você para que você vai subir para o céu é porque é misturado então é isso Jorge mais uma vez muito obrigado obrigado a você pela oportunidade de conversar Jorge e eu já temos aqui já se apresentaram alguns novos temas tenho certeza que vocês vão gostar bastante tomara que a gente tenha saúde e que a gente possa estar aqui até quando a lei assim o necessitar perfeitamente então é isso e eu amanhã estou indo para São Lourenço São Lourenço está aí na véspera da convenção estou muito satisfeito que vocês tenham uma bela convenção vou para casa isso vai lá então Jorge obrigado um fraterno abraço para você também obrigado um fraterno abraço a vocês todos fiquem bem fiquem em paz tenham uma boa vida feliz sempre tchau